Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Hoje vamos falar sobre gramática. Afinal, devemos estudar gramática? É preciso aprender gramática para falar uma nova língua? Vamos falar sobre isso! Antes de começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Então, vamos falar sobre gramática. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre este assunto. Você acha que devemos aprender gramática? Você gosta de estudar gramática? Você acha que é importante focar em gramática quando aprendendo uma segunda língua? Diga-me nos comentários! De forma breve, a minha resposta é sim! Devemos aprender gramática para falar uma língua corretamente. Se você não sabe conjugar verbos ou usar preposições, por exemplo, você não conseguirá se comunicar bem em português. Mas eu acho que esta não é a pergunta certa. No lugar de nos questionarmos se precisamos ou não aprender gramática, a pergunta que devemos nos fazer é qual é a melhor maneira de aprender gramática de forma prazerosa e eficiente? E a resposta a esta pergunta é depende de cada pessoa. Hoje em dia, há centenas de métodos e maneiras diferentes de aprender uma língua. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre quais são os prós e contras de uma abordagem mais tradicional e uma mais natural. Depois, eu vou dizer qual método eu recomendo. Vamos começar falando sobre a abordagem mais tradicional, que tem foco em estudar regras gramaticais. Eu tenho muitos alunos que adoram estudar gramática de forma mais tradicional, que gostam de aprender regras gramaticais e se divertem com isso. Quais são os prós e contras desta abordagem mais tradicional? A vantagem de estudar regras gramaticais é que você vai ter um maior conhecimento da língua e isso poderá acelerar seu aprendizado. O estudo da gramática vai ajudá-lo a reconhecer padrões na língua que você pode reutilizar de formas diferentes e transferir para outros contextos. Por exemplo, quando você estuda conjugação de verbos e aprende as terminações de um determinado tempo verbal, você pode aplicar esse conhecimento a inúmeros outros verbos em diversas situações. Por outro lado, uma grande desvantagem que eu observo em alunos que gostam de estudar gramática é que alguns alunos se apegam demais às regras gramaticais e têm dificuldade em entender as nuances da língua falada que, muitas vezes, não segue as regras. Eu já vi alunos perderem muito tempo estudando assuntos que, provavelmente, nunca vão usar. Muitas regras que você encontra em livros de gramática não são usadas na língua, especialmente no português falado no Brasil. Se você gosta de estudar gramática, ótimo! Isso pode ajudar muito! Mas lembre-se de que a língua é viva e o uso da língua não está restrito apenas ao que está escrito nos livros de gramática. Vamos agora falar sobre a abordagem mais natural que tem foco em aprender através do contexto, observação e imitação de falantes nativos. Eu também tenho muitos alunos que não gostam de estudar gramática e não tenho o menor interesse em aprender regras complicadas. Estes alunos têm mais facilidade em aprender através da prática e contato com a língua, ou seja, de uma maneira mais natural. Quais são os prós e contras desta abordagem mais natural? Eu acho que a maior vantagem dessa abordagem é que é mais interessante e divertida. Você pode aprender português assistindo a séries, filmes e vídeos em geral, lendo livros, convivendo com brasileiros e estando em contato com a língua de diversas formas. Por outro lado, uma desvantagem que já observei em alunos que não gostam de estudar regras gramaticais e querem aprender português de forma totalmente natural é que alguns alunos acabam cometendo erros com frequência e criando uma aversão à gramática. Gente, é claro que errar faz parte do aprendizado. É importante que você não tenha medo de cometer erros errando o que se aprende. Mas também é importante você aprender com seus erros e procurar se aprimorar. E isso significa que, às vezes, você vai ter que estudar pelo menos um pouquinho de gramática. Lembre-se de que aprender a falar qualquer língua estrangeira exige esforço e dedicação, não importa qual método você use. Se fosse fácil, todo mundo seria poliglota, não é mesmo? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não é necessário aprender gramática para falar uma língua estrangeira. Acho que o que essas pessoas querem dizer é que não é necessário estudar gramática de forma tradicional. Eu, honestamente, não acho que seja possível aprender a falar qualquer idioma sem estudar pelo menos o básico da gramática. Eu também já ouvi muitos dizerem que é possível aprender uma língua estrangeira de forma natural sem estudar gramática como as crianças aprendem a falar sua língua materna. Será? Por um lado, eu concordo que é possível aprender uma língua de forma mais natural. Por outro lado, eu não acho que possamos comparar como uma criança aprende sua primeira língua a como um adulto aprende uma segunda ou terceira língua. São situações completamente diferentes. Eu não vou me aprofundar neste assunto hoje porque é muito complexo e longo. Vamos deixar isso para outro vídeo. Então, afinal, qual método eu recomendo? Como eu disse no início do vídeo, o melhor método é aquele que funciona para você. Como professora e estudante de línguas estrangeiras, eu cheguei à conclusão de que o melhor método para mim e para muitos dos meus alunos é uma combinação entre a abordagem tradicional e a natural. Eu vou lhe dar algumas dicas sobre como eu recomendo que você aprenda gramática. A minha recomendação é que você estude um pouco de gramática para você entender como a língua funciona, mas não permita que este seja seu foco principal. Por exemplo, se você tem uma hora para estudar, você pode passar mais ou menos 20% do tempo estudando gramática e 80% do tempo consumindo conteúdo de diversas formas como filmes, músicas, podcasts e livros para assimilar a língua de forma mais natural. Além disso, quando estudar gramática, evite memorizar regras complicadas ou conjugação aleatória de verbos, é muito mais útil e motivador aprender frases que você realmente vá usar. Por exemplo, vamos estudar a conjugação do verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, você é, nós somos, eles são. Agora pense em como você usaria este verbo na vida real em uma conversa com brasileiros. Por exemplo, Veja que eu usei o verbo ser de uma maneira útil para mim. E você? Como você usaria o verbo ser para falar sobre coisas relevantes para você, sua vida, sua família ou amigos? Escreva nos comentários. Ao trazer a gramática para a sua realidade, você vai aprender de uma maneira mais prazerosa e prática. E falando em prática, é claro que além de estudar um pouco de gramática e consumir muito conteúdo em português, é importantíssimo encontrar oportunidades para falar português e colocar em prática o que você aprendeu. É isso, gente! Eu poderia passar horas falando sobre esse assunto, mas hoje vou parar por aqui. Obrigada por assistir a este vídeo! Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, inscreva-se no Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrasilian.com. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!